Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês o fuxi com esse artesanato muito prático. Bem, você vai precisar de um círculo de 9 cm de diâmetro, agulha e linha pra fazer esse trabalhinho, tá bom? Olha, eu já fiz aqui a bainha, dobrei um pouquinho, né, pra não ficar sem acabamento. E já estou costurando. A gente faz à mão mesmo, tem gente que gosta de fazer na máquina de costura, mas pode ser feito assim manualmente. O fuxico é um artesanato bem tradicional no Brasil, é feito em várias comunidades brasileiras. E depois de pronto, você pode unir cada fuxiquinho um no outro e depois você pode montar os trabalhos com uma colcha ou uma toalha de mesa, um caminho de mesa. Pode fazer enfeites pra pôr nos vestidinhos de criança, nos lacinhos. Dá pra montar saída de banho, de praia, então dá pra fazer coisas incríveis com ele, tá bom? Então, aproveite, aprenda. Se você ainda não conhecia, não sabia como era feito, né, aproveita pra aprender. Porque tem gente que tira o sustento desse tipo de artesanato aqui no Brasil, tá? Então, passo a passo é bem fácil, eu tô ensinando pra vocês. E a partir de agora, então, deixo pra vocês acompanharem o vídeo e ver como eu vou finalizar. Não tem segredo, é bem fácil mesmo. Ah, lembrei também que dá pra fazer umas bolsinhas incríveis, bolsinhas tiracolo, né, pra você sair, fazer aquele charme, né? Então, aproveitem. E agora que terminou essa parte de costura, você vai apenas fechar, né, franzir, e aí vai fazer o fuchico. Pronto, agora é só ajeitar ele, ele vai ficar todo franzidinho. E pra finalizar, você pode espetar a agulha bem ali no meio. E fazer o nozinho ali atrás, porque geralmente essa parte traseira aí não fica aparecendo. A gente só deixa a parte da frente à amostra, tá bom? Aí seria como se fosse um avesso da peça. E aí, gostaram desse tutorial? Espero que sim. Deixa a sua opinião ali embaixo. Aproveita pra se inscrever nesse canal, né, pra fortalecer, pra ativar o sininho. E aí, você também vai continuar recebendo as notificações. Então, muito obrigada, espero que tenham gostado. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Aí, o resultado final, não são engraçadinhos? Bem lindos, né? E aí, o resultado final, não são engraçadinhos?